E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E eu acabei de encerrar o outro, já começar Se você olhar tá até na mesma posição, se for no final e no começo desse E como eu disse, bora pra Fortaleza Em busca Eu ia dizer um trem aqui, mas deixa Em busca das varetas lá dos Blaze Pra nós já ir pro The End Ir pro The End e conseguir Elytras Elytras E eu já disse que esse jogo trava demais só quando eu tô gravando Eu juro, mano, é só quando eu tô gravando Tá, bora lá, né Voltei! Eu já entrei na Fortaleza, esqueci de gravar E até agora não tá travando Eita, sempre que eu chego nessa parte ele dá esse bug E foi eu falar e começou Foi literalmente eu falar Nossa, que merda, mano Um poço de lava Tá, belezinha Blaze Eu tentei, Blaze Eu tentei Não dropou a vareta A vareta do Blaze Nossa, eu queria tanto jogar um joguinho um pouco mais liso Dropou a vareta Nós precisamos de 1 a 7 E tá até mais fácil travando esse jeito Eu queria falar Eu não peguei a vareta, por quê? Eu acho que eu tô pegando sim Só que Não tá vindo Aham Tá tipo Indo pra eslotes diferentes Bora, bora, bora Eu queria ver aquele baú lá Mas tava complicado Tava lotado de bicho Tá, beleza Fica se resolver o Dragon Ball aí Fica de boa, hein Beleza Já peguei a vareta Mano, você soma daqui Tá, 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 tá Ai, tem muito bicho Bora, bora, bora Bora Matei Tá Morre Morre Não sei por que eles não tão jogando bola de fogo Mas tá de boa, né O ruim mesmo é que tá travando Bora lá Tem a diamante Tem a Mas já tem Ah, tem uma armadura de diamante Não serve, não De cavalo, né Mas tem Não, eu não vou querer isso Não vou querer isso Não vou querer isso Isso aqui é pólvora Eu não vou querer pólvora, mano Não preciso disso Já que eu peguei uma de diamante Eu não preciso disso Eu tenho muito bloco aqui já Então não preciso disso Um só, um precisa Diamante A maçã dourada que envenena Pra que eu vou querer isso? Fungo Eu não vou precisar de fazer Poção Mas eu vou querer Mas eu vou pegar minha maçãs aqui Beleza Nossa senhora Beleza Opa Dois bauzinhos Aguardando Nossa Eu disse que vale muito a pena Você vir pro Nether Que você consegue diamante Nessa fortaleza Nossa Que sorte Meu Deus do céu Esse string Junta Junta Vai ter nesse daqui também Não vai? Quer ver que vai ter diamante Nesse daqui também? Ah Não teve Droga Mas é Bom demais Já Quanto diamante Nessa brincadeira? Sete diamante Já Nossa Que felicidade Eu tô querendo já fazer uma mesa de encantamento Só que eu não tenho cana de açúcar Tipo Eu já consigo Fazer a picareta de diamante E Fazer a mesa de encantamento Só que eu não tenho cana de açúcar Problema Ó Eu preciso de Só mais Três Blaze Uns Três É uns Uns três Por aí Só pra Tá Beleza Eu quero osso também Desses bichos É bom matar eles Deixa eu ver Se pra cá Não tem nada Hum Tem um baú Ou já vim Vim não Dois isqueiros Ótimo Mais uma cela Ótima ainda Isqueiro quebra fácil Então eu vou levar dois Esse é o problema de Não tem mod de mochila Tipo Eu sempre necessito Porque eu sempre levo tudo Eu tenho que ter sobrando Pra mim não levar Ou tem que ser muito desnecessário Pra mim também não levar Bora pra lá Eu vim pra cá Nem lembro Olha lá Tom 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 Mais ferro Ferro Ninguém reclama Né Seis Mais um Ou mais dois Só pra Pra completar Tá Bora 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 Olha lá Mais um Nós agradecemos Por eles não estar atacando Ai E você morre Se eu quero Nossa Eu quase bati no bicho Sem querer Matamos Matamos É só combate Ah Tem dois Mano Nem tem nada Pra cá Deixa eu só vazar Tá Tá Foi mal pelo cachorro Relatino Gente Deixa eu já matar Esse bicho aqui Combado com sucesso E você morto Com sucesso Ótimo Ótimo Eu peguei sete Já com esse Corre 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 E mata 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 Brinquei demais Eu brinquei Deixa eu desbugar Aqui né Galera Espero que esse vídeo Pegue algumas Divilizações E se chegou até aqui Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Vai estar me ajudando Bastante E desbuga aí Né Amigão Deixa eu esperar Anotecer aqui Gente Voltei Galera Opa Você que me matou Não foi não? Opa Não Tá Me droparam? Me dropou Opa Tem um bicho aqui Eu não posso colocar água no chão Porque eu evapora Porque ela não evapora no balde Tá Beleza Tá Nós conseguimos Opa Eu tenho um medo De bater nesses bichos Ah Aqui tem a areia da alma Mas eu não estou Mas eu não estou Fim de areia da alma Opa Mano Mano é só com o bar Travando Ainda bem que nós do celular É abençoado com poder combar Enquanto os do computador não pode Sofram Se liga nisso Se liga nisso Acho que eu vou pegar só mais uma varinha do Blaze Só pra Só pra falar que eu peguei Tá Beleza Eu tenho um medo De bater nesses bichos Eu já disse isso Agora só tem você E me droppou Tá Beleza Agora é só Fazer isso aqui Beleza 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 Tá Agora Pessoal é isso Aí no próximo episódio Nós vamos ir atrás do Nether Tipo É bom que os episódios Ficam Curto E com E tem mais ideia de vídeo E no próximo episódio Nós vamos pro Nether Pro Nether Como no próximo episódio Nós vamos pro Nether Se a gente já está no Nether Né amigo No próximo episódio Nós vamos ir atrás do Endermans Pra conseguir os olhos E Mais pra frente Nós já vamos pro fim Tipo Mas não pro fim da série Mas sim Opa Mas sim Pro Pro fim E Aí nós conseguimos Elytra E as armaduras de diamante Encantada Que tem nas Entesíries Mas provavelmente Eu acho que eu vou pegar Armadura De diamante Com os villagers mesmo Armadura e a ferramenta Talvez não vá Só pra matar o dragão E conseguir a Elytra E é isso Falou E fui galera Do Youtube Bis Tchau Toh Tchau